Opa, opa, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês como fazer uma Logo Gamer que você pode usar em qualquer tipo de canal do YouTube, beleza? Como o Free Fire, que é o meu caso, tecnologia culinária, serve pra qualquer um, beleza? Bom, a gente vai tá utilizando apenas dois aplicativos, que no caso vai ser o Pixel Lab e o PS Touch, que o link vai tá aí na descrição, e algumas imagens, beleza? Muito simples de tá fazendo isso. Bom, então se você quer aprender, assista esse vídeo até o final e bora pro vídeo. Rapaziada, eu vou tá pulando aqui ó, a parte do Pixel Lab, porque eu acredito que a maioria de vocês já sabem criar um texto pelo Pixel Lab, beleza? Eu vou tá utilizando a fonte aqui ó, chamada Tóxico, tá passando uma imagem dela aí na tela. Bom, se você não sabe criar um texto, eu vou tá deixando o link de um vídeo aí na descrição, beleza? Então você cria o seu texto e volta aqui. E lembrando que o download da fonte vai tá aí na descrição. Ó, você vai vir nessa fotinha com o mais, vai vir aqui, documento em branco, e vai vir a largura e a altura. Você vai fazer o que? Você vai deixar ambos, e aqui ó, em dois mil, beleza? De tamanho, que é a melhor qualidade possível. E você dá um ok aqui, rapaziada? Vai tá aparecendo meio que um quadrado. Agora você clica no E aqui em cima, preencher barra traçar, e vem aqui ó, no tipo, deixa preencher, e vem na cor e deixa um preto, beleza? Vai ficar assim, e você dá um ok. Agora, você vê nessas duas fotinhas com o mais aqui embaixo, você vai tá clicando nesse mais aqui, camada de foto, biblioteca de foto, e você vai tá procurando a pasta chamada Pixel Lab, que vai ser aonde você vai ter salvado o seu texto. Ó, Pixel Lab, você arrasta aqui pra baixo, e você vai tá pegando a sua letra, beleza? Aqui ó, a primeira letra do seu nome, né, do seu nome, que você usa no seu canal, assim. Agora, você dá um ok, e vai ficar dessa forma. Agora, vem aqui ó, no retângulo com o lápis, selecionar Pixels, vai nas duas fotinhas com o mais, ó, clica nessas duas fotinhas, e clica na lixeira. Agora, você clica nesse mais aqui ó, camada vazia, vai tá criando uma nova camada. Agora, você clica no E ó, preencher barra traçar, deixa o tipo aqui ó, em preencher. Agora, você vem aqui na cor, e aumenta um pouco o brilho, beleza? Pode tá deixando aqui ó, em 22, mais ou menos. Se você não gostar, você pode tá aumentando ó, deixa mais ou menos aqui em 27. E a largura, você deixa 4 mesmo, e você dá um ok. Agora, retângulo com o lápis, e coloca extrair. Agora, você clica aqui ó, no E, transformação, você vai tá aumentando o tamanho do seu texto, e você dá uma inclinada nele, rapaziada, pra tá criando meio que um efeito assim ó, mais ou menos assim, vai tá criando um efeito bem da hora, meio que uns contornos, assim, umas linhas no texto, vai ficar bem da hora. Agora, você arruma certinho aqui, e você vai tá dando um ok. Ó, como vocês podem ver, vai formar meio que ó, 2 triângulos. Olha aqui rapaziada, você tem que ter muita criatividade, porque ó, tá vendo que o meu N formou um triângulo embaixo e um triângulo em cima? Eu vou tá usando isso aqui ó, como detalhe, vou tá colocando um efeito ali. Então, você faz o seu aí, e você usa a sua criatividade, você pensa, aonde que eu vou tá colocando o efeito? Aí você faz o efeito, beleza? Mas você tem que ter muita criatividade, eu vou tá usando aqui ó, esses dois triângulos, que eu acho que vai ficar muito da hora. É, você vai vir ó, nessas duas fotinhas com o mais aqui embaixo. Agora, clica nesse mais aqui ó, e duplicar camada. Você vai tá fazendo o que? Você vai limpar aqui ó, toda a parte, e vai tá deixando a parte, só a parte que você quer colocar o efeito. Então, vou tá colocando, deixando a parte aqui ó, só do triângulo aqui embaixo. Agora, retângulo com lápis, e limpar. Agora ó, deixa eu limpar aqui o cantinho também. Agora sim, clica no e ó, transformação. Você vai tá diminuindo o tamanho do seu efeito ó, diminui mais ou menos desse tamanho aqui, ó, mais ou menos assim. E você vai tá dando um ok. E agora, você vai tá repetindo isso, só que lá em cima, beleza? Como o meu é dois triângulos, eu vou tá repetindo isso, só que lá em cima. Então, eu já volto. E rapaziada, olha porque eu falei que tem que ter criatividade, olha como ficou da hora. Agora, você vai fazer o que? Você vai tá vendo aqui ó, e mesclar pra baixo. Agora, você seleciona a coroa mágica, vem nesse retângulo com lápis, e mostrar ponteiro. E você vai tá fazendo o que agora? Você vai fazer o que? Você vai vir nessas duas fotinhas com o mais aqui embaixo, olha. Clica nessas duas fotinhas, clica no mais, e camada vazia. E agora sim, você vai tá fazendo um retângulo em cima, seguindo essa linha, ó, desse segundo retângulo, rapaziada. Pra gente tá adicionando um terceiro retângulo, só que dessa vez, ó, com um degradê. Então, você fecha aí o triângulo, vai ficar dessa forma. Agora, você clica aqui, ó, no E, em degradê, e você vai tá aqui, ó, adicionando um degradê, ó. Esse aqui é o meu degradê, se vocês quiserem copiar. E você vai fazer o que? Você vai tá dando um ok. Agora, vai no retângulo com lápis, ocultar ponteiro, retângulo com lápis, e cancelar a seleção. Agora sim, clica aqui, ó, no E, transformação, você diminui um pouquinho, ó, o tamanho do efeito, mais ou menos assim, ó. Diminui um pouquinho, e você vai tá dando um ok. E você vai vir aqui, ó, e vai tá repetindo a mesma coisa, só que aqui em cima. Então, ó, vem aqui, ó, mesclar para baixo, vai tá mesclando. E você vai tá aqui, ó, repetindo a mesma coisa, só que aqui em cima também, beleza? Então, eu vou tá fazendo e já volto. Aqui, pessoal, já deu um efeito bem legal aqui a nossa logo. Vai ficar mais ou menos assim. Agora, você vai fazer o que? Você vai vir nessas duas fotinhas com o mais aqui embaixo. E você vai tá mesclando esses efeitos aqui, ó, pra baixo. Mesclar pra baixo. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Pra gente não tá apagando sem querer, não tá limpando sem querer. Agora, você vem nessas duas fotinhas com o mais. Você vai tá fazendo o que? Você clica nesse mais aqui, camada de foto, biblioteca de foto. E você vai tá saindo e você vai fazer o que? Você vai tá pegando um efeito de partícula. Que vou tá deixando aí pra vocês baixarem. Vai tá aqui, ó, pack, logo, nico, file. Você vai pegar esse efeito de partícula. E vai tá adicionando. Você aumenta ele, ó, deixa mais ou menos do tamanho da tela. E você dá um ok. Agora, clica aqui, ó, em fx. Clica em colorir. E você vai tá deixando aqui, ó, a cor, a matiz 210, beleza? Depende aí da cor que você tá fazendo a sua logo. Agora, você vem aqui, ó, no efeito. E deixa o modo de mesclagem, sub-exposição, linear. Que vai ficar meio que umas partículas, assim, bem legal. Agora, clica aqui, ó, no mais, camada de foto, biblioteca de foto. E você vai tá entrando aqui, ó, na pasta chamada Pixel Lab novamente. Agora, a gente tá fazendo o quê? A gente tá adicionando o nosso texto. Então, vem aqui, ó, Pixel Lab. E você vai tá adicionando a letra que você tinha criado, beleza? Então, ó, você adiciona ela aqui. E o tamanho dela, rapaziada, depende muito de como você quer a logo. Eu vou tá fazendo aqui, ó. Eu vou tá deixando um pouco menor aqui o texto, né? Que eu acho que não vai ficar muito legal, muito grande, assim, ó. Mais ou menos assim. E, ó, dá um ok. E agora, a gente vai tá fazendo aqui, ó, meio que uns cordes na sua logo. Com o seu dedo, você faz um retângulo aqui, ó. Pegando o pé da sua logo. Agora, clica nessa fotinha com mais, ó. Clica nesse mais aqui. E camada de seleção. Vem pra camada de baixo. Retângulo com lápis. E limpar. Agora sim, ó. Você clica aqui, ó, no e. Transformação. Você vem aqui, ó, em Extra. Ajuste por Pixel. E você arrasta ela pra baixo, rapaziada. Não, pera aí que tá na camada errada. Perdão. Vem nessas duas fotinhas com mais. Camada de cima. E agora sim, ó. Extra. Ajuste por Pixel. Agora sim, arrasta um pouquinho pra baixo aqui. E você vai fazer o quê? Você vai tá adicionando esse efeito em outras partes aqui, ó. Da sua logo. Eu vou tá adicionando aqui, ó. Na parte de cima. Ó. Clica no mais. Camada de seleção. Vem pra camada de baixo. Limpa. Vai nas duas fotinhas. Camada de cima. Clica no E. É, ajuste por Pixel. E você vai tá aqui, ó. Colocando pra cima. E você vai tá fazendo esse efeito aí, rapaziada. Aí é só você dar um OK. Agora, você vem nessas duas fotinhas com mais. Vem pra camada de cima. E mescla aqui, ó. Toda a camada da logo, beleza? Pra tá tendo esse efeito. Agora, a gente vai fazer um efeito de brilho. Com o seu dedo, você vai selecionar aqui, ó. Metade da sua logo. Agora, clica aqui, ó. Nesse símbolo de regulação de cor. E vem aqui, ó. Em brilho. E você vai deixar aqui, ó. O brilho no menos 34, menos 30. Que vai tá ficando meio cinza, assim. Vai ficar um efeito bem da hora. E você dá um OK. Agora, clica aqui, ó. Em FX. Não, pera aí que eu cliquei errado, ó. FX. Vem aqui em básico. Vem aqui em brilho. E você vai fazer o quê? Você vai deixar os dois aqui no máximo. Agora, volta aqui em brilho novamente. E a intensidade. Você deixa no 50. E você vai tá dando um OK. Que vai ter criado mais ou menos esse efeito. Agora, rapaziada. Eu vou tá mostrando aqui, ó. Um efeito pra você. E se você quiser adicionar, você adiciona. Vê nessas duas fotinhas com mais. Clica no mais, ó. Camada de foto. Biblioteca de foto. E você vai fazer o quê? Você vai naquela pasta lá. Pack de logo do Niku Fire. Pack de logo do Niku Fire. Vai ser esse raio aqui, ó. Você aumenta o tamanho dele. E você vai tá dando um OK. Agora, clica em FX. Colorir. Deixa aquela cor lá. E dá um OK. E, ó. O modo de mesclagem. Você deixa aqui, ó. Subexposição linear também. Clica no E. Transformação. Se você quiser. Você deixa aqui, ó. O efeito bem aqui no cantinho esquerdo. Ó. Mais ou menos assim. Agora, você vai fazer o quê? Você vai duplicar essa camada. E transformação. Vai tá arrastando aqui, ó. Pra baixo. E vai tá dando um OK. Agora, você mescla aqui pra baixo. Duplica a camada, ó. E vai tá virando de lado, rapaziada, ó. Vai tá criando esse efeito aqui. Agora, para salvar. Você clica aqui, ó. Em concluído. Salvar. Vai tá carregando essa página aqui, ó. Agora, assim. Retângulo com uma setinha. Salvar na galeria. Seleciona o projeto e dá um OK. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Porque eu tô há muito, muito tempo. Planejando e editando esse vídeo, rapaziada. Eu não tô em casa. Eu tô de férias. E eu ainda tô gravando o vídeo, rapaziada. Então, por favor. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E se você tá vendo até aqui. Comenta aí. Jogo da batatinha, beleza? Eu quero saber quem é os de verdade. Então é isso. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.